Ring Racers! Lembra aquele? Definitivamente algo legal Sem dúvida alguma Quando eu terminei o campeonato Apareceu um start especial E eu simplesmente saí Porque eu quero mostrar isso primeiro Em... Em câmera Eu não tenho a menor ideia Do que isso realmente significa Mas tudo bem Eu consegui algumas medalhas Aqui no Time Attack Olha, tem tantas nuances Nesse bendito jogo É um negócio incrível Mas quer saber? Tudo bem Está na hora da gente ir para a Sneaker Cup E vamos ver se eu consigo O que está acontecendo aqui? Oh meu Deus! É... Emerald Coast Ok Isso é uma maneira realmente bizarra De iniciar isso aqui Mas tudo bem, é literalmente Emerald Coast Oh meu Deus Mas é uma coisa que eu percebi Fazendo... Por quê? Por quê? Meu Deus, por quê? Oh, qual é? Eu tinha que pelo menos tipo Matar alguém ali O que infelizmente não funcionou Que... Que princípio incrível Aqui, mas... Ah, uma coisa que eu reparei aqui É que... Conseguiu o Rainbow's Que eu completamente tinha esquecido Que era algo que existia É... Extremamente... Vá para baixo O que aconteceu? Ah, eu vivo me esquecendo Que eu tenho que... Apertar... Certos botões aqui Ah... Eu tenho que apertar select Toda vez que eu for demolido Porque... Assim, eu imediatamente Vou levar o respawn E isso é bom Mas, enfim Itens não são bons Basicamente A melhor coisa de se coletar São anéis Isso... É uma verdade É algo que eu percebi E... Ok, vamos... Coletar isso aqui Agora eu estou com o Rainbow's E a gente está indo E... Meu, tem o que realmente... Ah... Olha... Essa cadeira Permanece sendo um problema Aqui, sem dúvida alguma Ah... A frustração É... Real E parece que está piorando também Oh, vocês estão vendo ali embaixo? Tipo, tem... Tem um caminho ali Que leva para o estágio especial Isso significa que o estágio especial vai acontecer agora Quer saber? Eu não estou nem aí Mas, enfim E é... Uma coisa que eu ia mencionar ali É que eu tenho Ah... Uma certa quantidade De... Chalkis Como consequência de... Ah, sim! Banana! Exatamente o que eu precisava Meu, eu estou em primeiro lugar Genualmente surpreso Considerando O absoluto caos Que esteve acontecendo aqui Mas, quer saber? Estou nem aí Ó... Qual é, jogo? Não me dê item Se eu preciso de anéis Anéis Para conseguir ringbulls E etc Quer saber? Eu acho que... O fato de eu ter conseguido aqueles ringbulls É algo que... Uh, não! É algo que eu não, definitivamente Ok? Está na hora de explodir E... Ah... Amy Eu não quero A sua... Pena Peraí A hora de fazer um espírito Ok! Obrigado! Quer saber? Aquilo não foi inteligente Da minha parte Mas, tudo bem Eu não tenho a menor ideia Do que fazer ali Para... Ah... Ficar na superfície da água Mas, tudo bem De uma maneira ou de outra Mas, é... Eu estive também Jogando... Ah... Kart Ah... Online um pouco E... Asserve to Kart Normal Regular E comum Sem dúvida alguma Funciona... Bem melhor Em termos de controles Do que isso aqui Mas... Ah... Yeah! Eu suponho Que... Para você conseguir O... Rank S É simplesmente Ei! Chega em primeiro lugar Em tudo Ok! Eu... Meu! Tô... Despreparado aqui! Eu tô com... Eu tô com o S-Arb2 Kart Completamente normal Na minha cabeça Isso... Não é legal Sem dúvida alguma Ah... Isso provavelmente É uma fonte de problemas Ok! Alguém vai morrer ali atrás Ah... Rip! Adeus! Eu morri aqui Também Eu não sei porquê Mas... Ah... Certamente Foi alguma coisa Que... Funcionou muito melhor Do que... Oi! Eu tenho que me lembrar Que... Ah... Você utiliza os anéis Para ir mais rápido Em rampas, etc... Mas... Eu tô nem aí Eu posso compensar Utilizando o Boost Poderoso aqui E o Ring Boost Também Qual é? O que me atingiu? Oh... Você viu... O que há com esses Griffers? Por que... As CPUs... Estão agindo como Griffers? Utilizando... Algo inútil Para te atacar aqui E essa mecânica... Ah... Do ataque de Zero Anéis É algo que deve ser removido Eu não sei o que... Eu não sei o que aconteceu Tentei atacar alguém Ah... Completamente fracassou Quer saber? Eu acho que... Você simplesmente tem que ficar longe De todo mundo Isso é o que você tem que fazer aqui Ok... Ring Boost Ring Boost E eu estou em oitavo E é mais ou menos isso O que eu imaginei que fosse... Acontecer mais por aqui Oh... Pera aí... Mega Ring Boost Por aqui... Todos os Ring Boost Oh... Vivo me esquecendo que... Tipo... Por que? Utilizar o botão de Spin Dash Para fechar a curva Isso funciona... No geral... Melhor... Do que simplesmente... Utilizar... As ferramentas... Você viu o que o Sonic estava fazendo ali? Ele estava completamente preparado... Para acabar comigo... Ok... De alguma maneira... Eu estou... Em primeiro lugar aqui... É um milagre... Mas eu estou feliz... Ah... Jogo... Não... Não me dê itens... Eu já... Ah... Quer saber... Ah... Isso aqui pode ser... Ah... Melhor... Ah... Hip Sonic... Oh... Pera aí... Ah... Qual é? Tails... Não... Não faça... Isso... Ok... Eu... Vivo confundindo o peão... Com os bumpers... Honestamente... É realmente fácil... Ah... Fazer isso... Realmente... Realmente... Fácil... Ok... Vamos simplesmente... Seguir em frente aqui com o Rimbus... Yeah... Fui miniaturizado... Mas... Não por muito tempo... Oh... Não... Ah... Yeah... Sonic simplesmente... Yeah... Ultrapassando aqui... Bem perto... Do finalzinho... Exatamente... O tipo de coisa que... Todo mundo ama... Que aconteça... Em Kat... Yeah... Isso aqui não vai ser um Rank S... Porque foi um Rank B... E eu... Eu não entendo... Qual é o negócio do Lap Bonus... Isso simplesmente é algo que me deixa completamente confuso... Mas tudo bem... Ok... Tinkerers Arena... Vamos... Ver... Eu tenho que atingir... Ok... Tudo bem... Eu sei os alvos que eu tenho que atingir... Eu compreendo... E... Ah... Isso aqui também funciona da mesma maneira que o estágio especial de Sonic CD... Ah... A diferença é que tipo... Esses alvos ficam simplesmente parados... Eu realmente não tenho ideia... Do que coletar um monte de esferas faz aqui... Isso simplesmente... É algo que eu não compreendo... Tem um ponto de interrogação... Até ali... Indicando mais ainda... Que eu realmente não compreendo... Tem água... Ali... Que é roxa... Portanto... Provavelmente... Não é algo muito bom... Mas ok... Caso B... Deixa pra lá... Água roxa... Não é tóxica... Então a gente simplesmente segue... Então a gente termina... Oh... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Um instante... Ok... Eu provavelmente deveria prestar um pouquinho mais de atenção... Ali no mapa... Mas tudo bem... Ok... O alvo está ali... Então... Pera aí... Como é que eu te atinjo? Não... Não fracasse... Oh... Isso aqui passou perto demais... Isso aqui passou perto demais... Isso aqui passou perto demais... Eu estou preocupado... Mas tudo bem... Lucid Pass... Vamos em frente... Só que dessa vez direito... Ahn... Existe uma maneira de conseguir um boost absolutamente insano... Aqui no início... Que é o que eu acabei de obter aqui... Eu... Não... Compreendo... Uau... Pera aí... Eu apertei o select... Qual o botão de respawn mesmo? Eu acho que eu... Não devo ter configurado ele direito ali... Como... Vocês podem ter percebido... Ahn... Muito legal... Ahn... Sem dúvida alguma... O que aconteceu com a minha velocidade ali... Eu... Eu não tenho... Eu não tenho a menor ideia... Mas... E uma coisa que eu reparei no... Ahn... Sub2Kart 1.6... Também em comparação... É que ele... Sei lá... Ele... Lida... Com... O... DualShock 4... Bem melhor... Tipo... De uma maneira... Surpreendente... Mas... Ahn... Provavelmente ninguém vai atingir aquele fantasma... Mas... Ahn... A ideia foi uma ideia nobre... E é isso que importa... No fim das contas... Ahn... Não... Posso simplesmente... Fazer curvas... Da mesma maneira que... Kart... Normal... E ordinário... Obrigado... Super obrigado... Ok... Ficar sem anéis é terrível... Mas ali eu tava... Realmente precisando... Ahn... Não estou nem aí... Oh... Atingido... Meu... Sou tão ruim... Em lidar com... Isso aqui é um negócio meio que incrível... Ok... Mas tudo bem... Alguém vai... Freaking... Explodir... Ali... E eu vou dar risada... Ok... Qual é? Me dê... Anéis... Ah jogo... Eu quero anéis... Não itens... Para de me dar itens... Esse jogo seria melhor... Se itens não existissem... Olha só... Essa... Absoluta palhaçada aqui... Olha... Olha só para isso... Olha só para isso... É porque... Eu ganhei itens... Ao invés de... Outras coisas... Uhhh... Ok... Qual é? Jackpot... Ok... Quer saber? Tudo bem... Vamos simplesmente... Nudar com... Oh... Isso aqui foi péssimo... Isso aqui... Eu... Eu vou ter que utilizar um retry? Isso completamente destrói o meu... Rank... Isso foi mais por sorte... Do que qualquer outra coisa... Ok... Lá vamos... Nós de novo... RIP Esmeralda do caos... Ou... Talvez simplesmente... Tentar fazer sem retry? É o que te dá... Eu não sei... Eu... Absolutamente... Eu vou explodir? Yeah... Foi isso que aconteceu... Pera aí... Eu consegui mega... Velocidade ali... Por quê? Por que eu consegui mega velocidade ali? Eu não... Eu não te entendo... Ring Racers... Eu realmente... Não compreendo... De modo... Algum... É um... Super mistério... Para todos aqui... Ok... Alguém... Vai morrer violentamente ali... E vai ser hilário... Ok... Realmente óbvio que tipo... Personagens pesados aqui... Ahn... Com... Obrigado Tails... Personagens... Pesados... Que tem... Aceleração... E boost incríveis... São os melhores personagens... Porque isso... É exatamente... O que... Te dá... Ring Boost... Absurdo... O que... Yeah... Simplesmente... É um benefício... Tão grande... Comparado... O... A simplesmente... Ter uma alta velocidade... Dá pra... Sei lá... Olha só... Oh yeah... Vocês sabiam... Que... A CPU... Trapassa... Porque... A CPU... Trapassa... Nesse jogo... E... Trapassa violentamente... Tendo... Itens melhores... Etc... O que... É... Realmente... Algo... Tão... Legal... Super legal... Maravilhosamente... Legal... Qual é... Novamente... Anéis... Eu quero anéis... E mais nada... Mas o jogo... Não está nem aí... Gostaria de saber... O que raios é aquele anel gigante ali... Aquilo... Parece realmente misterioso... Meu... Qual é... Eu estava... Quase tratando aquilo... Como se fosse... De Mario Kart... Perdi uma quantidade... Insana... De velocidade... No processo... E eu fui... Assassinado... No processo... E... E... Ah... Na terceira volta... Oh... Isso... Completamente... Acaba comigo... Meu... Parece que é de propósito... O jogo... Simplesmente... Decidindo... Olha... Tchau... Hip... Pra você... Ah... Novamente... Como eu disse... Isso aqui é bem mais agressivo... Do que Mario Kart... Tipo... Parece que... A sua... Habilidade... Não tem... Nada a ver... Com o que... Tá... Vai acontecer no final... Dado... Quão... Aleatório... Esse jogo... Pode ser... Mas... Sei lá... Talvez... Talvez... Com mais... Atualizações... No futuro... Oh... Oh... Legal... Uma maravilha... Eu estou... Tão feliz... Tão feliz... Que... Teve um... Yeah... De Palm Tree Panic... Ali... Não é literalmente... Isso... Mas tudo bem... Ok... Já pode simplesmente te dar... Ring Boost... Olha... Praquilo... Tipo... Qual é... Jogo... Para de ser... Literalmente... Perfeito... Por um instante... Com... Os... Bumpers... Que te mandam... Pra Nádia... Eu... Eu adoraria... Se isso acontecesse... Ah... Meu... Tipo... Simplesmente... Jogando... O... Kart... Normal... Ontem... Já... É... Uma... Violência... Tremenda... Online... E eu não fui muito longe... Ah... Quer saber... Pra falar a verdade... Eu acho que... Tipo... Kart Online... No geral... É... Mais... Difícil do que simplesmente... Jogar o Grand Prix... Porque... É claro... Ah... É... Ok... Obrigado por ter... Errado... Completamente... O... Sonic Rival... Isso... É... É... Realmente legal aqui... Ah... Ok... Eu tenho bananas... Eu não irei utilizá-las... Porque... Ia... Simplesmente... Acaba com quem está... Acabar com quem estava lá atrás... É... É melhor... Ok... Se eu conseguir acabar com Sonic... Utilizando isso... Eu vou ficar super feliz... Oh... Eu escutei um... Bang... Ali... Isso... É realmente legal... Sem dúvida alguma... Ah... Yeah... Será uma boa... Ok... Primeiro... Colocado... Sou... Não que isso... Realmente... Importe... No fim das contas... Esse foi um ranking... Falso... Porque o jogo desconta pontos... Toda vez que você tenta uma pista novamente... O que é realmente absurdo... E a... Essas copas aqui são realmente longas... Tipo... No Mario Kart Wii... Etc... É menos frustrante você fracassar... Porque tipo... É menos longo... Ao contrário disso aqui... Continuo sem saber como estou... Ganhando mega bônus ali... Mas quer saber? Tanto faz... Tanto faz... Meu... Vivo utilizando anéis acidentalmente... Esse jogo precisa de... Ter... Sem dúvida alguma... Botões diferentes para boost e anéis... E eu basicamente nunca quero utilizar o botão de anéis... Porque isso simplesmente vai me deixar mais devagar... Eu não quero ficar mais devagar... Eu quero utilizar a Ring Boost... Então... Ah... Yeah... Isso... É isso... Sem dúvida alguma... Ok... Eu não me lembro que... Qual é? Eu não quero itens... Jogo... Eu não sei quantas vezes eu tenho que repetir isso... Mas... Eu não quero itens... Eu não preciso de itens... Eu quero anéis... E mais nada... Além disso... Essa... Sugaki realmente está... Sei lá... A estética está me lembrando de Maple Treeway... Bastante... De... Certa maneira... Ok... Eu tenho que... Lembrar também de não super compensar o Drift... Porque isso é exatamente o tipo de coisa que acaba contigo... E que... Ah... Simplesmente segura o Drift... Segura o Drift... Porque... Assim você vai... Uh... Uh... Meu... Realmente não... Estava preparado... Para violentamento... Uh... Pera aí... Utilizar personagens pesados naturalmente significa que você ganha velocidade extra... Quando você está descendo... Tipo... Yeah... Isso... É óbvio... Mas... Para mim não foi tanto... Ok... Yeah... Beleza... Perfeito... Anéis... Ring Boost... Ok... Eu acho que era bom ter... Hum... Aquilo me deixa super desconfortável... Aquela rampa... Eu... Provavelmente não sou o único que pensa isso... A propósito... Eu não sei se eu vou continuar utilizando... Quer saber? Eu provavelmente vou simplesmente ficar utilizando o Eggman para sempre... Ele era o meu main... No... S-Arb2 Kart... Uh... Para certa definição de main... Considerando que eu... Nunca joguei... S-Arb2 Kart... Tanto... Porque... Uh... Simplesmente... Assim que eles disseram... Ah... A próxima versão... De S-Arb2 Kart... Não vai transferir... As medalhas de Record Attack... Nem nada... Eu simplesmente desanimei completamente... Uh... Tanto que tipo... Eu acho que a última versão que eu tinha... Uh... De Kart... Era simplesmente... Uma versão de 2020... Ok... Ok... Não... Absolutamente não... Não encosta em mim... Tails... Deixa... Essas... Mãos... Peludas... Bem longe de mim... Quê? Segundo? Nani? Como isso aconteceu? Algum... Algum atalho... Algum atalho... Uh... Ocasunou aquilo... E agora eu tô... Simplesmente... Extremamente pra trás... Sem compreender... Porque realmente... E... Eu não vou conseguir me recuperar... Legal? É... Pelo menos ele ficou longe de mim... De uma maneira ou de outra... Isso... É uma vitória... Sem dúvida alguma... Ok... Three Circle Marino... Ok... Uh... Primeiro... Cortar... Item... E... Vamos ver... Vamos ver... O que que é isso aqui... Meu... Tem... Tantas coisas... Eu vivo apertando... O botão errado... Tipo... Eu vivo segurando pra frente... Instintivamente... Porque... Tipo... No geral... Era assim... Que você jogava casco... Desculpa... Pra frente... Uh... No Mario Kart... E... Eu tô simplesmente com... Uh... Mario Kart no... Cérebro... Uau... Não me diga... Mas ok... Isso aqui é tipo... Basicamente... Uma quantidade infinita de itens... É só questão... De... Encerrar isso aqui... E... Ok... Falta um alvo... Sim... Isso aqui foi tão mais fácil do que... Aquele último... Uh... Foi meio que incrível... Pra ser perfeitamente honesto... Uh... E... É absolutamente algo que... Não deveria estar incluso em Grand Prix... Mas... Tudo bem... De uma maneira ou de outra... Uh... Tudo bem... Uh... Rolling... Start... Eu acho que é o que está acontecendo... Só que não... Uh... Hum... Hum... Meu... Por que... Tantas gimmicks de princípio... Eu não sei... Mas pelo menos eu consigo um atalho... É... Uh... Hum... Uma coisa que... Eu acho que... Acontecia mais... No... S-Arb2 Kart... Normal... É tipo... Atalhos... Acontecerem mais... Tipo... As barreiras... Não são super legais... A propósito... Aqui tem... Gráficos... Extremamente impressionantes... Para S-Arb2 Kart... Tipo... Uau... Me lembrando... Até inclusive de... Lunisys... Agora que eu estou... Pensando... Mas... Ah... Ok... Rival... Simplesmente... Indo para Nárnia... E é... Tem seus benefícios... Utilizar tipo... Personagens... Mais leves... Como... Sonic... Yeah... Yeah... Destruído... Tails... Hum... Tem seus benef... Uuuh... Qual é? Tem seus benefícios... Personagens... Mais leves... Como... Sonic... Conseguiu... Rankear... Na Ring Cup... Utilizando... Sonic... Mas... É... É o que eu tenho a dizer... Sobre isso... No fim das contas... Mas... De um modo de outro... I'm the Juggernaut Bitch... Vamos... Não... Muito longe... O que me decepciona aqui... Mas... Deixa eu ver... Se eu consigo utilizar esse tênis... Para pegar um belo atalho... Ou se isso vai... Oh... Peraí... Isso aqui é uma ocasião perfeita... Para um belo atalho... Yeah... Do quinto... Para... Primeiro... Ok... Não cheguei a... Uuuh... A Mola... A Mola é tão ruim ali... Quer saber... Foi uma estratégia nobre... Foi uma boa tentativa... Mas... Que não deu frutos... Ok... Jaws... Completamente... Destruiu aquele cara... Ah... Por favor... Destruir Mighty... Obrigado... E aqui eu vou simplesmente... Ah... Nem se preocupa... Em... Ah... Quer saber... Tanto faz... Preocupar ou não... Ok... Agora a gente está com o peão... Ah... Ah... O jogo simplesmente coloca... Try... Ali... Dizendo para você apertar o... Botão de item... E... Ah... Foi o que eu fiz... Eu fiz o que o jogo disse... Para eu fazer... E... E... Eu fui... Punido da pior maneira... Possivelmente... Imaginável... Hahahaha... Literalmente... Último lugar... Aqui... Ok... Apesar de explodir... Eu consigo tentar novamente... Não... Não é assim... Geralmente... Que isso aqui funciona... Mas... Tudo bem... Ah... Qual era... Para eu ter... Imediatamente acelerado ali... Eu não pensei nisso... Mas... Era para eu ter feito isso... Ok... Agora... Ok... Tudo... Tudo bem... Ah... E eu acho que você... Quer saber... Simplesmente... Nos comentários... As pessoas vão me dizer... Ah... Eu não posso... Realmente lidar com isso... Agora que eu estou pensando... Porque tipo... O povo nos comentários... Sabe tanto quanto eu... Ah... Menos... Provavelmente... Sobre... Essa árbitro... Ah... Bom... Ringracer... Simplesmente... Por mérito... Ah... Dele... Ah... Ser tão confuso... Ok... O importante... É conseguir o... Ring Boost... Olha só... Eu... Basicamente... Fracassei... Tão... Fracassadamente... Porque eu não consegui tantos Ring Boost... Foi porque eu consegui... Itens... Itens são ruins... Mas dá para você... Basicamente... Ok... Se você estiver atrás... Você meio que... Dá para garantir ligeiramente... Um Ring Boost... Isso... É algo bom... Sem dúvida alguma... Ok... Eu perdi bastante velocidade ali... Mas... Eu recupero agora... Não... Não era para eu ter pego... Ah... Quer saber? Tanto faz... Sonic... Nem pensar... Meu amigo... Ah... Meu... Realmente não sei... Qual é a melhor maneira... De você passar por ali... Ó... Qual é? Fih da mãe... Acho que ele está com Ring Boost... Meu... Não gosto do... Escudo aqui... Eu cheguei a... Utilizar... Ele... No... Olha só... Ainda bem que eu não estava... Oh... Uau... Isso foi inútil... Completamente inútil... Legal também que... Quando eu fui atingido ali... Eu simplesmente fui... Massacrado... Novamente eu tenho que... Reconfigurar o botão de... Oh... Quer saber? Perfeito... Apesar da velocidade que eu... Perder ali... Vou ser invencível... Eu... Eu não quero o Jaws... Muito obrigado... Tem... Ok... Beleza... Anéis... Para Ring Boost... É exatamente o que eu quero... É o que eu preciso... E agora eu estou em segundo lugar... Enquanto... Ok... E é tudo... Tudo tão normal... Extremamente... Tudo está... Desabando... Completamente... Os... Benditos... Miniaturizadores... Ali são... A pior coisa... Do planeta Terra... Que... Não... Não... Absolutamente não... Sai fora... Eu pedi... Com tanto desespero... Na voz... Ok... Quarto... Quarto vale... É válido... Yeah... Rank C... Eu sei... Tô nem aí... Tanto faz... Oh... Yeah... Uma coisa que... Oh... Você basicamente consegue... É para isso que os pontos servem... Para você obter as Esmeraldas do Caos... Mas é... Isso aqui foi feio... Isso aqui foi muito... Muito feio... Oh... Tava Sonic ali... Porque foi com Sonic e Eggman... Porque foi com Eggman... Cheio... Das... Showerings... De... Ficar... Fazendo Time Attack... A propósito... Ah... Popcorn Workshop... Oh... Meu Deus do céu... Isso é uma fase baseada... Na máquina de... Na máquina de pipoca do Sonic... Isso é incrível... Quer dizer... A máquina de pipoca... Eu acho que tinha basicamente... Ah... Eu... Tinha um atalho ali... Que eu... Poderia ter pegado... Considerando que eu estava em... Hyper velocidade ali... Mas... Ah... Sei não... Ah... Quer saber? Ah... Dois bolsos é melhor do que... Ahn... 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 Drift poderoso... Acredito que não é o suficiente... Para você pegar... As barreiras de atalho... A propósito... Mas... Tudo bem... Ahn... Naturalmente isso aqui me lembra bastante... Ahn... De... Tick Tock Clock... Porque... Honestamente... É meio que baseado... É extremamente baseado... Uh... Em Tick Tock Clock de DS... Tão... Gritantemente... Que chega a ser incrível... Ok? Fica click... E você segue em frente... Em hiper velocidade... Ê... E a gente vai... Ok... Tem umas fases... Que são melhores pro Eggman... Tem outras que realmente não são... Ahn... Aquela... Última fase... Daquela copa... Definitivamente... É melhor... Se você não estiver utilizando um personagem pesado... Ou... Sei lá... Utilizar... Um personagem de... Velocidade máxima... É... Peraí... O que... Oh... Alguém apertou o botão... Alguém apertou o botão... Não... Tudo está... Se... Desfazendo... Catastrofica... Oh... Coe... Não... Eu... Eu queria o... Eu queria o... Eu não consegui... Eu... 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 Aquilo passou tão perto... Aquilo passou tão... Perto... Ok... Isso aqui... É a última volta... Estamos perto do final... É aqui que as catástrofes podem acontecer... Mas... Dessa vez... Não... Não é... Isso aqui é uma pista curta... E como pista curta... Uhhh... Como pista curta... Ah... Coe... Eu queria completamente... Trocidar o Tails ali... Oh... Eu acho que eu consegui... Ok... Alegria e felicidade... E... Com o Ring Boost... Eu consigo... Me recuperar... Eu acho... Oh yeah... Olha pra isso... Tipo... Ring Boost... É... Overpower... Simplesmente incrível... Ah... E é... Se você... Tipo... Tomar a decisão de... Manualmente... Selecionar... Conseguir... Anéis... Toda santa vez... Ah... Eu acho que tem como você conseguir... Ring Boost... Consistentemente... Mas... Sei lá... Parece... Parece meio que... Uma... Ideia... Terrível... Ah... Dependendo... Então... E é exatamente... Por isso que eu não estou fazendo... Por favor... Não... Ah... Ok... Legal... Super... Extraordinário... Oh... E ele conseguiu se defender também... Fim da mãe... Ok... Fala pra parte da égua... Oh... Grande sucesso... Grande sucesso... Foi obtido aqui... Temperção minha... Ou... Sei lá... Tudo fica mais... Difícil... Ah... Conforme você... Vai... Nas pistas aqui... Eu não tenho a menor ideia... Sunday Drive... Ok... Ah... Isso aqui já imediatamente começa com uma... Pera aí... Olha... Eu simplesmente... Completamente... Completamente... Fiz o que eu sofri pra Amy ali... Alguém explodiu? Ah... Eu não sei o que aconteceu... Eu só sei que alguém explodiu... Sem dúvida alguma... Ah... Coisas estão... Indo de maneiras que eu... Estou completamente compreendendo... Ok... Banana pra todo mundo... Ah... Banana indiferente... Eu não sei como... Mas eu tô bem na frente... Ah... Eu acho que... Sei lá... Isso aqui é um mapa que... Favorece Eggman... Por que eu fiz isso? Aquilo só vai me atingir no futuro... Ok... Ah... Deixa pra lá... Eu completamente matei a Amy com aquilo... Então deixa pra... Iiii... Aquilo foi uma tentativa... Dizia... Ei... Olha só... Conseguiu... Tenho de velocidade... Uh... Hi... Ei... Olha... Tem... Tem uma cor ali a propósito... Para quem... Estiver interessado... Em cores... Que sprites... Foi retirado... De... Uh... Kirby... And the... Amazing Mirror a propósito... Ah... Qual é? Eu tinha todo... Tinha um monte de chances... Mas elas se foram... Ok... Tudo bem... Ah... Não está tudo bem... Eu estou em sétimo... Ok... São cinco voltas... São cinco voltas... Nessa... Pista... Talvez eu consiga... Melhorar isso aqui... Eu quase disse... Cinco voltas... Nessa pizza... Ah... Eu acho que... Pizza Tower ainda... Está... Tendo... Efeitos... No meu cérebro aqui... Ahm... Oh meu Deus... Eu nunca estive... Tão feliz... Pela presença... De uma parede invisível... Na minha vida... O que foi aquilo? O que foi aquilo? Eu... Aparei... Um item... Como você apara itens... Eu pensei que você tivesse que... Sei lá... Utilizar seu próprio item... Fazer algo... Sei lá... Normal... Estilo... Ah... Terceiro... Não estou feliz com isso... Ah... Algo... Sei lá... Estilo... Ah... Mario Kart... Mas não... É algo... Esquisito... E novo ali... Que... Absolutamente... Não era o que eu... Imaginava... Ah... Mas... Tudo bem... Ok... Hora de fazer isso aqui... Pimba... Então... Pimba... Peraí... Por que aquilo... CD? Mas... 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 Por que CD? Oh... Meu Deus... Isso literalmente... Ah... Funciona... Estilo... Estilo... Estilo Smash... Não é verdade? Ah... Não... Qual é isso? Tá... Me dando... Oh... Meu Deus... Eu não sabia que isso era possível... Eu não sabia que isso era possível... Ok... Faz sentido... Isso ser possível... Ah... Mas... Tudo bem de uma maneira ou de outra... Você tá me dando memórias ruins... De... Ficar farmando CDs... Em mapa customizado... De Super Smash Bros. Brawl... Dado... O sistema de CDs... Dropar em aleatório... Mas... Quer saber? Tudo bem... Tanto faz... Vamos simplesmente... Seguir violentamente... Aqui em frente... Ah... E agora... 3... 2... 1... E a gente vai... Ok... Imediatamente... Alguém consegue... Um mega boost ali... Oh... Legal... Sem conseguir nenhum item... Exatamente o que eu queria... Bom... Eu não quero itens de qualquer... Bom... Tô em primeiro... Quer saber? Tanto faz... Não tenho a menor ideia de como... Conseguir... Aquela tinta ali... Mas quer saber? Pouco me importa... Eu... Peguei já... A tinta que eu queria no... Início... Ah... Talvez no futuro... Quer saber? Eu acho que... Provavelmente aquilo é bom... Pra falar a verdade... A maneira de... Pegar... Ah... Vários... Isso foi um erro? Ou será que foi? Considerando... O Rimbos... Sim... Aquilo foi um erro... Oh... Oh... Aquilo foi horrível... O jogo tá começando a exigir que a gente... Utilize nossos anéis... Ah... Isso não é bom... Isso... Super... Não é bom... Prefiro... Yeah... Use mini boost... Mini boost... E ring boost... Dá pra... Mais ou menos... Compensar... Fazer um spin dash... De vez em quando... Eu não sei o quanto... Eu consigo compensar... Aqui só pra... Evitar... Pensar em esse... Não... Obrigado jogo... Tô super feliz com isso aqui... Ok... Ring boost... Hum... Não suficiente... Para... Ultrapassar o Sonic ali... O que não me deixa feliz... Ok... Isso aqui... Eu... Não diria que é exatamente... Uma pista boa para o Eggman... Yeah... Oh... Oh... Pera aí... Pera aí... Ok... São três outras no total... E... Eu... Acho que... Ia... Não... Qual é? Sério? Ok... Tudo... Tudo bem... Hora de utilizar um monte de... Anéis e... Pimba... Pera aí... Como eu não... Quer saber? Tanto faz... Tanto faz... Você simplesmente perde mega velocidade ali... Não importa o que você passa... É... Certamente algo... Que acontece ali... Ok... Tudo bem... Ainda tem uma volta... Que eu posso utilizar... Aqui... E eu não vou conseguir o Larpoço ali... Hum... O Juggernaut Bridge consegue passar... Sim... Oh... Meu Deus... Vocês viram aquele... Absoluto... Yeet... Da violência... Hum... Aquilo foi insano... Hum... Yeah... Oh... Hahaha... Mandei Sonic pra... Nália... Ligeramente ali... Isto foi... Bom... Ok... Ok... Me dê... Algo bom... Isso... Não é algo bom... Sonic... Ou... Eu quase... Sério? Sério? Aquele foi... Meu... Você fica travado por tanto tempo... É sempre na terceira volta... É sempre perto do final... Tipo... Tô começando a achar que isso faz parte do código... Simplesmente... E a gente chega em... Segundo de alguma maneira... Ok... Alguém foi completamente destruído ali... Não sei o que aconteceu... Mas... Aconteceu... Definitivamente... De-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e... Isso que eu quero... Definitivamente... Fase baseada em Earth Canyon... Ahn... Legal a gente ter algumas fases baseadas no Sonic Robo Blast 2 Vanilla aqui... Mas... É... Uma coisa que eu... Ahn... Queria... Isso são espinhos... Que absolutamente não pareciam muito como espinhos para mim... Ahn... Portanto... Não... Decidi... Desacelerar ele... Por quê? Oh... Eu... Eu odeio Bumpers... Eu odeio ser vítima deles... Eu... Odeio... Quando... Eu consigo um deles... Bumpers deveriam ser removidos... Do jogo... E nada de mal aconteceria... Consequentemente... Só... Dizendo... Eu não sou... Ok... Que... Eu... Eu não entendo... Tinham simplesmente coisas quicando para o espaço sideral ali... E eu não entendo... Eu... Acabei de assassinar alguém ali em... Ahn... Eu não sei como isso aconteceu... Ahn... Mas... E a caça B... Isso é algo que... Seria legal de... Conseguir utilizar propositalmente de vez em quando... Tipo... Eu estou... Yes... Utilizando um personagem pesado... Naturalmente... Isso significa que simplesmente... Destruir todo mundo dessa maneira... É... Uma estratégia válida... Mas somente se tipo... Você fizer de propósito... Porque se você não fizer de propósito... Não é uma estratégia... É simplesmente sorte... Que é exatamente tipo... O problema aqui... Ahn... Mas... Tudo bem... Ok... Conseguir essa fase de velocidade... Tipo... É... Plenamente aceitar... Ou... O que que eu acabei... Ah... Três bombas... Não... Eu... Não quero isso... Rir... Oh... Qual é? Eu ajudei o Tails... Isso... Ok... Ahn... Eu fiz alguma coisa... Terri... Ou... Uau... Como eu peguei velocidade ali... Ahn... Motobug... Aquele é o Metal Sonic... Peraí... Quem que estava... Alguém me ajuda... Por favor... Eu... Eu... Preciso... Sem dúvida alguma... De ajuda... Quer saber? Eu... Por que a minha velocidade estava tão baixa? Oh yeah... Porque demora um pouquinho de tempo até... Ahn... Aquilo acontecer... Ahn... Eu vou terminar em que posição? Por que isso foi um C? Eu... Eu não sei... Ahn... Eu fiquei em segundo colocado? Oh... Peraí... Ainda não terminou... Peraí... Quant... Quantas... Coisas tem nessa copa final? Eu... Não sei... Isso... Me preocupa... De uma maneira... Ahn... Grande aqui... Ó... Qual é? Não... Se mova... Hum... Yes... Estou... Estou jogando super bem... Peraí... Tem inimigos aqui... Eu vi... Um... Ahn... Daqueles... Cavalos marinhos da Oil Ocean ali... E isso... Sei lá... Parece... Realmente preocupante... Nesse exato momento... Ahn... Ahn... Isso... Isso foi ruim... Novamente... Tem... Tem alguma coisa aqui com as Dead Zones... Realmente esquisita... É extra esquisito... Porque tipo... O As Arbitro Kart tem... Um lugar pra você configurar Dead Zones... E eu não encontrei... Um lugar pra configurar Dead Zones... Aqui no... Ring Racers... Então eu... Tô cheio de dúvidas... Nesse... Aspecto... Ahn... E ah... Os menus do... Daqueles... Do Ring Racers... Tem tipo... Um monte de... Coisas legais... Do ponto de vista de apresentação... Sem dúvida alguma... Mas tipo... Você tem que... Sei lá... Ir lá pra baixo da égua... Sair do... Menu de Time Attack... Ir pra perfis... Pra você... Ahn... Conseguir trocar de personagens... Entre... Tentativas... Yeah... Tower of Heaven... Ahn... Tentativas de... Pô... Não... Eu... Eu não quero Halfpipe... De maneira alguma... Aquilo existe pra me punir... Mais do que qualquer outra coisa... Mas... Tudo bem... Ahn... Quer saber? Tanto faz... Só uma tentativa de... Fazer uma versão Megalovania... De Tower of Heaven... Eu aprovo tremendamente... Absolutamente insano... Mas... Ahn... Isso... Isso aqui... É... Provavelmente a fase mais... Jojo que eu já vi... Na minha vida... Com esse esquema de... Cores... Ahn... Eu acho que... Ou... Eu... Ahn... 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 Quer saber? Aquilo foi bem... Ahn... Honestamente eu... Dá pra você ir bem mais longe... Do que eu imaginava... Ahn... E agora... Nós estamos... Na zona de dinheiro... Tio Patinhas... Ahn... Colaborou... Ahn... Com... Essa pista... Eu estou... Boca aberto... Tinha uma esmeralda do caos... Ali no chão... Ahn... Oh... Ok... Agora eu descobri... O que acontece ali... Naquela situação... Quero saber... O que é isso? Oh... Isso é um Mega Atalho? Ok... Legal que Mega Atalhos... Dessa natureza... Existem... Se você... Tivesse sido... Completamente... Carteado... Mas... Ok... Deixa eu me livrar daquilo... Pra pegar o Mega... Rimbos... E a gente... Segue em frente... Ahn... Mas... Enfim... Isso aqui... Ahn... É basicamente o... Uh... Castelo... Jojo Part 5... Ahn... Ahn... Qual é? Eu queria completamente... Uh... Não tinha nem... Quer saber? Não importa... O que eu nem... E o que eu sim... Deixa eu simplesmente... Seguir... Aqui que é melhor... Oi... Eu quero... Ok... Funcionou... Nós não estamos na terceira volta... Então... O meu hype... Não é... Exatamente... Justificável... Não é justificável... De uma maneira ou de outra... Porque eu acho que... Eu não vou conseguir... Medalha de ouro aqui... O que... Por quê? Ok... Ahn... Ali é um lugar... Onde você não deve... Ir rápido... Ó... Qual é? Isso aqui é um item... Completamente inútil pra mim... Qual é? Deixa eu... Deixa eu simplesmente me lembrar... Se eu pudesse tipo... Simplesmente... Aí... Oh... Olha pra isso... Olha só... O que acontece... Qual é? Eu preciso de anéis... Anéis... Eu não quero itens... Eu quero anéis... Uh... E mais nada... Além disso... Ok... E eu tinha que ter... Brecado ali... Quer saber? Então o que faz? Eu tô em segundo... Isso já é uma vitória... Comparado... Por que eu tô tentando... Quer saber? Não importa... Deixa assim... Eu saí fora de controle... Comparado... Aquela vez... Eu meio que... Uh... Tô querendo... Quer saber? Não importa... Novamente... Itens... Realmente péssimos... Oh yeah! Tem mais esmeraldos do caos aqui... Tem... Tem um monte de esmeraldos do caos... Pra falar a verdade... Uh... Provavelmente são falsificados... Mas eu chego em quarto... E... Eu devo ter ficado... Sei lá... Em terceiro... No fim dessa copa... Isso aqui foi simplesmente... Um absoluto... Peraí... Não! Cheguei em primeiro? Não! Cheguei em primeiro! Tô utilizando Eggman... E não Sonic! O que eu tava pensando? Boa pergunta! Mas eu sem dúvida alguma... Não vou liberar nada... No fim disso aqui! Isso foi um Rank B! Como? Como isso aqui foi um Rank B? Por que não houve nenhum retry? Ok... Ok... Fascinante... Ah... Eu tenho que voltar aqui... Eu não vou simplesmente ficar satisfeito... Com... Aquela prata... De maneira alguma... Ok... Vamos lá... Demora uma eternidade essa copa aqui... Mas eu não tô... Nem aí... Nesse aspecto... Ok... Basicamente... Funciona no estilo Sonic Riders... Eu provavelmente... Deveria ter... Percebido isso antes... Mas tudo bem... Legal você conseguir... Um bumper ali... Quando isso não... Vai importar... No fim das contas... Oh... Ai... Oh... Eu tive... Um... Treco... No cérebro... Ali... Naquele momento... Pra... Eu simplesmente... Ter feito... Aquela sequência... De apertos de... Botões... Tipo... Vocês tão vendo... O controle de Saturn... Ali embaixo... Ah... Deixando bem claro... Para todo mundo... Ah... O que eu estou fazendo... Exceto... Quando... Sei lá... Os... Controles... Meio que... Engripam... E... Não me deixam acelerar... O que... É interessante... Porque... A mesma coisa aconteceu... No meme... Quando eu joguei... Super Hang On... Realmente... Ahm... Algo... Bizarro... Mas... Yeah... A propósito... Meu... Tava vendo... Menu de... Desafios... Tipo... Isso... É... Exatamente... O tipo de coisa... Que tipo... Se eu... Vou tentar... Fazer um... Let's Play... 100%... Aqui... Vai... Provavelmente... Ir lá... Para os... 100 episódios... Ou sei lá o que... Por atrito... Ó... Qual eu? Tava querendo escudir o Tails... Evidentemente... Isso não funcionou... Oh... Oh yeah... Ring Boost... Boost... Tênis... Tudo perfeito... Ok... Isso... Isso é só a terceira volta... Nada... Fantástico... Ok... Novamente... Eu tenho que me lembrar... Tipo... Dá pra... Tem o Breck do Spin Dash... O Breck do Spin Dash... É extremamente utilizável... Dark... Tipo... O tutorial... Colocou um monte de ênfase... Em... Como utilizar o Spin Dash... Etc... Mas tipo... Na verdade... Você... Deve evitar o máximo... Utilizar o Spin Dash... Até... Certo ponto... Ou Invencibilidade... Absolutamente... Ok... Aquilo... Olha... Aquele... Fantasma tava meio atrasado ali... Só dizendo... Mas... Meu... Conseguir Invencibilidade... Nessa posição... É meio que tremendo... E... Ah... Não... Quer saber... Utilizar... Eu acho que não é a melhor coisa do mundo... Brecar... Em... Oh... Ah... Ok... Quer saber? Tá fantástico... Tá tudo ótimo... Exceto que... Naturalmente... Eu vou me livrar aqui disso... Talvez... Eu consiga... Não... Nada de útil para mim... Obrigado pelos itens bons... Jogo... Oh... Isso aqui me deu um déjà vu ali... Simplesmente... Aquela mira... Aparecendo... Em cima de mim... Aquela mira... Aparecendo... Aparecendo... Em cima de mim... É... Um belo... Resumo... De como... Jogar... Ring Racers... Eu ia dizer... Hoje... Foi... Mas... Não... É no geral... É... Eu consegui um monte de bônus ali... Ou eu acho que eu tô conseguindo tipo... Bônus de anéis também... Porque eu... Não estou usando anéis... Os anéis... Não... Eles são feitos para serem utilizados... Mas... Na verdade... É extremamente ruim... Utilizar os... O que eu tô fazendo? Ok... Isso... Meu... Quando você está... Extremamente rápido... Você pode se virar tão rápido... De uma maneira que chega assim... Insana... Tipo... Meio como... A mecânica de Mario Kart 64... Que é... Completamente... Insana... E eu não compreendo... E que Speedrunners... Utilizam para fazer... Uh... Loucuras... Insanas... E absurdas... Ok... Beleza... Eu quero esses anéis... Uh... Não tenho certeza... Se os anéis compensaram... Para ser perfeitamente honesto... Mas tudo bem... Uh-oh... Isso pode ter sido bom... Isso pode ter sido ruim... Isso... Como é que eu... Evitei aquela banana... Eu não sei... Uh... Eggman... Não... Oh... Que... Que legal... Que legal... Ter eu simplesmente... Saber exatamente... Onde eu estaria ali... Uh... É o meu favorito... Meu aspecto... Preferido... De Ring Race... Ok... Quer saber isso aqui... Isso aqui é bom... Porque eu acho que tem... Yeah... Um belo de um atalho aqui... Uh... Uh... Ok... Beleza... Eu tenho um item inútil... E um segundo item inútil ali... Oh... Tails... Obrigado por colidir com aquele obstáculo ali... Exatamente... O que eu queria que tivesse acontecido... Ok... E você... Eu poderia ter mirado melhor... Sem dúvida alguma... Mas... Tudo bem... Quer saber... Tails como rival... Eu acho que é menos mal... Do que... Sonic como rival... Oh... Meu Deus... Eu ainda estou tipo... Em... Gear 2... Velocidade... Uh... Normal aqui... Eu nem... Realmente pensei nisso... Mas... Uh... Ah... Qual é? Eu quero... Acabar com Tails ali... E eu desperdicei uma oportunidade... E consegui... Item... Ui... Ah... Legal... Legal... Incrível... É sempre na volta final... É sempre... Na volta... Final... Ah... Meu Deus... Eu estou tão rápido... De uma maneira que eu não consigo compreender... Eu fiquei em quinto... E eu vou ter que utilizar um retry aqui... Ah... 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 Ok... Beleza... Ah... Mega Boost... Meu... A maneira que você inicia a corrida... Não importa de maneira alguma... Na verdade... É... Meio que... Incrível... Mas... Tudo bem... De um... De outro... Ok... A gente... Vai seguindo em frente... Ok... Tchau... Pra quem... Assim... Acertar aquele bumper... Por que aquilo se parece tanto com o Peão? Tipo... É... São sprites diferentes... Mas... Eles são tão parecidos... No fim das contas... E vai por baixo da água... Até os a propósito... Só dizendo... Eu tenho... O... O... Ring Bulls... E etc... Melhor... É... Isso... Não... Eu sei que isso aqui é tipo... Um bumper de Carnival Night... Mas... Não parece... Parece mais um... Associo mais com o Peão... E tem... A bola de... Green Hill Zone Protótipo também... Que eu não entendo... De onde... Vem... Essa fonte... Mas... Tudo bem... De uma maneira ou de outra... Eu tô dizendo... Tudo bem bastante... Tiogo... Pare com os bumpers... Por favor... Por favor... Eu... Não quero... Ok... Essa parte de velocidade... Super legal... Certamente... Eu... Poderia ter utilizado... Aquilo de uma maneira bem melhor... Mas... Ok... Sai pra lá Tails... Sai pra lá... Ele não tá tentando... Ou... Ok... Novamente... Eu... Acredi... Que... Que aconteceu ali... Eu não tenho... Não... Sai... 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 Para lá... Simplesmente... Tentando... Utilizar... Ataque... De proximidade... Ali... Como se isso fosse... Algo... Que... Qualquer... Jogador... Desse jogo... Faria... De propósito... Naquilo... É simplesmente... A estratégia... De... CPU... Que tá... Tentando te massacrar... Hum... Eu tentei fazer algo... Ali... Sai... Para lá... Motobug... Ok... Aquilo era o Knuckles... Ou... Quer saber... Isso... Foi um segredo... Temendo... Que eu encontro... Oh... 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 Eu acho... Que aquele... É o meu local... Preferido... A... Aquela... É a melhor rota... Aquela... É... Definitivamente... A melhor rota... Tipo... Vocês viram aquilo... O negócio... É simplesmente... Incrível... Ok... Que tal... Não... Sair... Errando... Nem nada... Isso seria... A coisa mais... Perfeita... Porque... E aí... Esse... Estágio... Aqui... Foi... Um pouquinho... Estressante... Da última vez... De uma maneira... Completamente... Necessária... E... Quer saber... Eu... Não sei... O que eu estava... Fazendo... Ali... Eu só sei... Que não era... Coisa boa... Sem dúvida alguma... Meu... Realmente... Gostaria de saber... Como o sistema de pontuação... Funciona... Tipo... Você meio que tem... Uma... Noção... Porque o jogo te dá... Toda uma pontuação... No final de cada uma das copas... Mas... Meio que uma noção... Não adianta muito... Oh... Isso... Esse aqui... Ok... Ah... Deixa eu pegar mais... Os anéis aqui... Dá pra você comer... Tipo... Novamente... Esse negócio aqui... Do início de Sonic Riders... Seria melhor que... Simplesmente fosse removido... Porque... Não tem... Efeito significativo... Na partida... Ah... Isso... É... Meio... Hilário... Eu realmente pensei... Que aquilo fosse ser... Mais significativo... Não é... Simplesmente... Não é... Por mais que eu... Tenha visto... Por que eu consegui... Tanta velocidade ali... Alguém pode me explicar... Eu... Acho que eu não tinha... Ring Boost ali... Mas... Quero saber... Tudo bem... Eu... Não vou... Questionar... Ó... Qual era? Pra eu ter conseguido anéis ali... Ok... Tudo bem... Olha... Vou utilizar um monte de anéis aqui... Jogar todos os meus anéis fora... E... Recuperar um pouco... E... Quero saber... Eu acho que todo mundo... Tá fazendo isso... Então... Não é... Ah... O... O... A boa e velha... Previsão do futuro... Sendo... Necessária... Pra não ser... Completamente... Demolido... Eu sinto que eu tô... Tendo tipo... Problemas de... Platformer... Com... Design... Menos que ideal... Nesse... Jogo de cat... É meio hilário... Por quê? Eu... Aquilo foi como se eu tivesse tentando atingir aquilo de propósito... Quando é o exato oposto... Ah... Se pelo menos eu pudesse ter explodido o rival... Ou... Quer saber? Me dê... Isso... Eu não sei quantos anéis você consegue com aquilo... Eu só sei que... O boost... É... Insano... Uh... Eu perdi velocidade ali... Ok... Quer saber? Um item aqui... Invencibilidade, etc... Seria ótimo... Ou... Quer saber? Isso... Foi ótimo... Yeah... Uh... 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 Ou... Seria ótimo ter conseguido aquilo... E... Aquele atalho foi insano... Uh... Uh... Yeah... Por que aquilo não podia ter acontecido na última volta? Aquilo... Teria me deixado tão feliz... Mas... Infelizmente não aconteceu... Ok... Ringbulls... Por favor... Uh... Eu não quero... Eggman, sai fora... Eu quero Ringbulls... Só isso... Nada mais... Peraí... E Ringbulls funciona mesmo que você tenha um item, né? Ah... Quer saber? Tanto faz... Item... Ou... Não item... Eu prefiro... Ficar sem item... A não ser que seja algo que faça eu ir mais rápido... Uh... Tem o sap... Olha... Novamente... Não sei como algumas coisas... Ah... Tipo... Isso aqui seria o momento perfeito... Mas... O jogo meio que... Ah... O... O que aconteceu com o Tails ali? Eu acho que ele simplesmente tava devagar demais... Isso é hilário... Ok... Bom para mim... CPU... Sendo... Um pouco burro ali... É... Perfeito para mim... Oh... Imagina o caos... No equivalente de... 150 CC aqui... Oh... Eu não quero nem... Cogitar... Esse pensamento... Olha... Uma coisa que... Eu... Ia... Perguntar... Só que eu... Simplesmente... Completamente... Não pensei nisso... Uh... Ah... Pelo amor de Deus... Jogo? Isso... E aí... Você não... Não tem uma segunda chance nem nada... Mas não importa... O princípio não importa... Exato que tipos... Provavelmente vai fazer... Uh... Eu perder pontos no final... Uh... Em termos de rank... O que não é legal de maneira alguma... Mas... Tudo bem... Se eu tivesse configurado o respawn melhor... Uh... Isso... Espera aí... Mas eu acho que eu configure... Quer saber? Eu estou tão confuso... Com esse aspecto... Vocês não conseguem nem acreditar... Eu não sei qual ponto... Oh... Aquele era um ataque imen... Ataque? Aquele era um atalho imenso... Que eu completamente desperdicei ali... Olha pro Tails... Olha... Vocês viram a palhaçada que ele tava fazendo ali... Tem... Vocês viram a palhaçada que ele tava tentando fazer ali... E completamente acabou fracassando por sei lá... Um milagre... Pois é... Esse é o tipo de... Eu sabia... Eu sabia... O que é isso? Oh... Quer saber? Exatamente o que eu precisava... Uh... Ok... E... Isso aqui é o primeiro som? Não, não, não... Já tô em segundo... E etc... Mas tudo bem... Deixa eu simplesmente fazer algo assim... Não sei como não fui completamente destruído ali... Mas tudo bem... Ah... 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 E eu simplesmente vi aqueles itens... E... E... Sim... Tudo extremamente normal... Eu não entendo o que aconteceu ali... Mas eu tava com o Ring Boost tremendo... Eu não sei por quê... Eu não conseguiria ter feito aquilo propositalmente... A propósito... Eu não associaria uma voz tão grossa com o Fang... Mas... Tudo bem de uma maneira ou de outra... Eu... Preciso... De... Tantas coisas aqui... Ok... Eu acho que... Estando em quinto... É melhor simplesmente tentar pegar itens... Mais do que qualquer outra coisa... Eu pensei que o jogo tinha travado... Ok... Legal... Às vezes você simplesmente... Vai pra... Na área... Tô dizendo... A terceira volta... Nah... Isso aqui foi simplesmente um... Desastre desde o início... Sem dúvida alguma... Mas... Oh não... Chegar em quarto... Isso... Isso foi ruim... Era melhor eu simplesmente ter feito um retry... Oh não... Por que eu deixei isso acontecer... Ah... Olha o Tails... Olha o Tails chegando tão perto... Ali... Ok... Tudo bem... Vamos... Passar por Rusty Rig Zone aqui... Tranquilamente... Em paz... O que... Sei lá... Envolve... Pera aí... Não era pra eu... Quer saber? Não importa o que era pra... Eu... E o que... Efetivamente eu... Vamos simplesmente... Seguir aqui em pronto... Ok... Tchau... A7... Por favor... Ok... Aqui eu... Ah... Vou simplesmente... Yeah... Beleza... Novamente... Tipo... Isso aqui funciona tão bem... Que isso... Sinceramente... Poderia ser... Seu próprio jogo... Simplesmente... Ficar acertando alvos... Enquanto você controla um kart... O que é meio incrível... Ok... O Itakamana Saora... Não foi atingido ali... Tudo certo... Ah... Talvez esses estágios especiais aqui... Sejam... Sei lá... Um... Ambiente controlado... Não é um estágio especial... Um... Ambiente controlado... Que... Permite... Que... Você... Sei lá... Consiga... Pontos... Pro... Estágio especial... Sem... Ah... Lidar... Com... Super sorte... Igual... Ah... Ok... Ok... Eu consegui... Lidar... Ali... Aquilo foi bom... Definitivamente... Ah... Yeah... Dá pra perceber que... Isso aqui... É um lugar que o jogo... Quer que você fique utilizando anéis... Quer saber? Tem um monte de anéis ali... De graça... Então... Yeah... Posso... Não ter... Utilizado o meu cérebro... Muito bem... Ali... Tipo... Olha... Só porque... Ring Boost... É o que é... Não significa que eu... Devo... Nunca... Utilizar anéis... Tipo... Você... Deve... Utilizar anéis... Utilizar anéis... É utilizar o seu cérebro... De vez em quando... Ok... Então... Suficiente para cá... Yeah... Ring Boost... Oh... Peraí... Oh... Eu... Tive... Uma chance... Tremenda... Mas... Eu... Fui... Lançado até Narnia ali... E... A chance tremenda... Que eu tinha... Se foi completamente... Uh... Uh... Não... Isso é uma armadilha? Aquilo é uma armadilha? Ok... Aqui... Peraí... Por que eu tava utilizando anéis? Eu... Ainda tava com o Ring Boost ali... Isso não foi inteligente da minha parte... Isso aqui é um Ring Boost tremendo? Ou... Tails não... Oh... Não era o Tails... Era o Sonic... Mas... Não... De uma maneira ou de outra... Uh... Ele... Ele... Ele tinha uma mira pior ali... Uh... Sendo um CPU não rival... Então... De boa... De um modo de outro... Ok... Pimba... Ou... Qual é? Eu poderia ter controlado aquilo melhor... Mas quer saber? Foi melhor do que aquela completa catástrofe... Que tinha acontecido da última vez... Ok... Agora vamos simplesmente... Zup... Yeah... Perfeito... E simplesmente... Leva todo o Ring Boost do planeta... Aqui... Ok... Alguém... Certamente foi demolido... Ali... Sem dúvida alguma... Se não agora... Eventualmente... Ah... Por que os... CPUs... Conseguem... Utilizar aquilo... De maneira eficaz... E eu não consigo... Alguém pode me explicar... Oh... Tem um boost aqui... Oh... Se eu soubesse disso... Ah... Bom... Agora eu sei... E é isso que importa... No fim das contas... Ok... Isso... Pode ser... Tremendo... Potencialmente... Ah... Exato que realmente não está sendo... Oh... Eu estou em primeiro... Ok... Acabou sendo no fim das contas... Oh... Eu vi algo que me assustou... Todo mundo se assustaria... Nessas... Que raios... O Deus fez ali... Quer saber? Não quero saber... Aquilo foi simplesmente... Algo... Assustador... Raposas não deveriam se mexer... Dessa maneira... Ah... E com isso... Eu fico... Em segundo lugar... Não... Eu ainda tenho um pontinho... Oh... Estádio especial... Espera aí... Não teve... Uma... Pista a menos aqui... Ou estou confuso? Eu... Eu... Eu estou confuso... Ok... Alvo... Ah... Eu tenho que simplesmente ir rápido... Ou atingir... Ah... Um monte de vezes... Eu... Eu não tenho a menor ideia... Ah... Ok... Eu acho que eu tenho que... Alcançar... A esmer... Ah... Espera aí... Agora... O que... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não entendo... O que está... Ah... Ah... Eu não entendo o que está acontecendo... Eu... Tão não entendo... O que está acontecendo... Que chega... A ser um... Negócio incrível... Oh... Ok... Eu tenho que destruir aquilo... Legal... Ótimo... Excelente... Oh... Espera aí... Eu tenho uma segunda... Mais uma chance... Eu tenho mais uma chance... Eggman... Por que você está falando devagar? Não importa... Não importa... Tenho mais uma chance... Ok... Ótimo... Ok... Ah... Eggman... Ok... Quer saber? Tanto faz... Deixa simplesmente jogar isso aqui para lá... Isso pode ter sido horrível... Ah... Por que você não tem... A sua direção... Corrigida ali... Ah... Isso foi horrível... Ok... Mas... Isso... É menos mal... Ok... Pimba... Pimba... Ok... Eu quero... Aquela... Esmeralda... Ah... E a velocidade não é exatamente... Super útil aqui para a gente... Mas tudo bem... Ok... Joss... Beleza... Ok... Agora eu tenho que alcançar a esmeralda... Eu... Entendo... Ah... Jogar bananas... Não... Ok... Qual é? Uh... Utiliza... Utiliza os anéis... Uh... Isso... Qual é? Ah... Ah... Que? O... O... Que raios é esse rubber banding? Depende de nada... Do nada... Eu não sei mais... Ok... Ringles... Me leve... Para... Onde eu quero estar... Ringles... Eu quero a esmeralda... Eu preciso da esmeralda... Oh... Isso é o fim... Ok... Mas no fim das contas... Eu consigo a esmeralda... O que raios isso significa no fim das contas... Eu não tenho a menor ideia... Mas... Uh... Ok... Eu coletei uma esmeralda... E eu ganhei o campeonato... Uh... Ok... Isso foi... No fim das contas... Ok... O rank S? O que... Como... Exatamente... Isso chegou a ser considerado um rank S? O que... Como... Exatamente... Isso chegou a ser considerado um rank S? Mas... Uh... Ok... Talvez seja mais fácil do que... Eu... Imaginei... Conseguir... Uh... Rank S? Mas... Tudo bem de uma maneira ou de outra... Isso foi um sucesso! Isso...